Troca de tiros entre policiais e suspeitos acabando em tragédia. Em imagem da noite você vai entrando dentro do local onde a confusão aconteceu, hein? Que isso, rapaz! Até barco foi utilizado ali pelo corpo de bombeiros. Foi diferenciado lá a coisa. Um menino de 12 anos, tô falando de uma criança, ele também foi baleado e a informação que chega é que a criança não resistiu e veio a óbito. A família tá revoltada, o microfone do SBT como tá sempre aberto, porque aqui o povo tem voz de vez. Nós abrimos o microfone pra essa família. E essa família pede por o quê? Pede por justiça. Criança de 12 anos baleada e é encontrada morta. O caso aconteceu após uma troca de tiros em uma comunidade entre policiais e suspeitos. Vamos pra lá. Este vídeo mostra o desespero da família ao ver o corpo de Gabriel dos Santos, de 12 anos, sendo retirado da água. Oh, meu Deus do céu! Foi um tiro que pegou, né? Foi um vizinho da família que estava ajudando nas buscas em uma canoa que achou o adolescente e chamou o corpo de bombeiros. Gabriel estava desaparecido desde a tarde da última terça-feira, depois que policiais civis entraram na casa da família. Eles não deveriam ter entrado atirando, mataram o cachorro, a pitbull, e eles estavam almoçando na hora. Segundo a polícia, a ação teria sido realizada depois que eles receberam denúncias anônimas, com a informação de que envolvidos em uma tentativa de chacina estariam na casa. O padrasto do adolescente, Danley Sullivan, de 25 anos, foi preso. O cunhado está lá preso, apanhou, gemado, apanhou, gemado aqui. Algemaram ele, bateram na casa da vizinha, a vizinha falou que bateram muito dentro da casa dele. Está lá preso, não quer soltar agora, quer plantar uma arma no meu cunhado. A família pede justiça. Cadê o Ministério Público? Cadê a justiça? Eu só quero justiça, a família toda quer justiça. Eu sou o meu cunhado, eu sou o meu cunhado, eu sou o meu cunhado.